Quem demora no chuveiro gasta energia mais do que devia e tem que se ligar O importante é sempre se lembrar que a luz deve estar acesa só se precisar Se não tem ninguém não custa desligar Porque o importante é poupar Poupando energia a gente poupa a natureza e poupa dinheiro também O importante é sempre se lembrar que a luz deve estar acesa só se precisar Se não tem ninguém não custa desligar Porque o importante é poupar Poupando energia você poupa a natureza e poupa dinheiro também Se você poupar não vai faltar